Glória, glória Deus, aleluia Jesus, louvado seja o teu nome Papai, teu nome que vive, teu nome que reina para todos sempre, ó Deus criador do universo, Deus de infinita graça, Deus de eterna misericórdia, nós te louvamos ó Pai por mais esse dia glorioso, te louvamos pelas bênçãos, te louvamos pelas vitórias, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Papai, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que está no comando de todas as coisas, um Deus que está no controle de toda a situação Papai, ó Deus perdoa todos os nossos pecados, perdoa todas as nossas faltas, Pai abençoa todos os nossos irmãos que fazem parte deste canal João Peixoto, canal Lidene Peixoto, canal Viva com Deus, visite a todos meu Pai, abençoa também os irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação, que o Senhor venha abençoar cada irmão, que o Senhor venha colocar, ó Pai, a paz, colocar alegria no coração de cada um, meu Pai, repreenda, meu Pai, todo o mal, Senhor, que tem se levantado contra a Tua igreja, todo o espírito maligno que tem se levantado contra a Tua obra nesses últimos dias, meu Pai, destrói, meu Pai, toda a obra das trevas, toda a obra do inimigo, Senhor, toda a desavença no meio do Teu povo, repreenda, Papai, Senhor, conceda para nós a graça, conceda para nós a vitória, Pai, venha nos encher do Teu poder, Senhor, venha nos encher da Tua glória, venha nos encher, ó Pai, da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor, maranata, ora vem, Senhor Jesus, a Tua igreja crama, Tua igreja anseia, Tua igreja anela, por esse grande dia maravilhoso que está chegando, meu Pai, ora vem, Senhor Jesus, Pai, remova a Tua igreja deste Egito, Tua igreja não suporta mais este Egito, meu Pai, a Tua igreja quer ir embora deste Egito, meu Pai, os verdadeiros, maranata, sim, estes querem ir embora, eles não suportam mais isso aqui, Senhor, temos duas igrejas, meu Pai, uma gosta daqui e quer ficar aqui, mas a outra não quer ficar aqui, a outra quer ir embora, meu Pai, a igreja tipificada, meu Pai, em Laodiceia, não quer ir embora daqui, mas Filadelfa quer ir embora, meu Pai, nós somos a Filadelfa, meu Pai, tem de misericórdia de nós, nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, conceda para nós a graça e a vitória, meu Pai, maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém, glória a Deus.